Ó, a gente vai pro intervalo com música, com essa maravilhosa que sempre tá presente aqui junto com a gente. Na volta do intervalo, a gente conversa com ela sobre um projeto bem bacana que ela tá trazendo, né? Já tem uma voz maravilhosa, então se uniu aí com outras vozes também pra trazer aí um entretenimento e música boa pra gente, né? Bora de música? Bora. Vestindo fantasias, tirando a roupa Molhada de suor, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Tá aí! Tô de volta e eu volto com ela conversando sobre esse projeto tão maravilhoso, né? Sim. Alquimia. Tropical. Tropical. Eu acho que tudo dá a ver, né? Tropicalismo aqui com o nosso clima e alquimia. É você e... Eu, a Maria Medeiros e a Ivelis Amorim. Ivelis Amorim. Elas não estão aqui, mas elas vão poder, o pessoal de casa que está nos acompanhando, vão poder acompanhar vocês onde? Conta um pouco como foi aí essa iniciativa, esse projeto de trazer essa ideia pra gente. Tá. É uma produção da Casa Barro, né? A ideia da Suelen. Maravilhosa, inclusive. A Casa Barro tem feito várias coisas muito legais aqui na cidade. Muito mesmo. E eu sou uma artista autoral, né? Pra quem não me conhece, Monize Borges. Gente, não fala o nome da Monize, olha! E a Ivelis Amorim, que está à frente da Banda Caças, também um artista autoral. Mas a gente também tem esse trabalho de... A Maria Medeiros, que também faz parte da Banda Magrela, que também tem as suas composições autoral. Todas, todas terezinenses, piauienses, né? Que foi isso, minha gente? Que pantalma é esse? Tá tendo um pantalma? Hã? É? Mas, ó, a Monize já esteve aqui no programa diversas vezes. E, assim, como ela falou, a Casa Barro realmente chegou pra mostrar a piauiensidade realmente dos nossos artistas e mostrar a potencialidade de grandes artistas que a gente tem aqui, não é isso? Sim, sim, com certeza. E, assim, uma especial... Áudio. É, tá. Tá sem áudio ela? Menino, não acredito não, Monize, mas olha, diz pra mim onde é que você vai... Que dia vai ser o show, como é que vai ser, que eu vou transmitindo aqui também pro pessoal de casa, né? O show vai ser hoje. Ah, já é hoje, gente! E vocês estão em grande estilo, quero. Gal Costa, Elis Regina e Rita Lee. Gal Costa, Elis Regina e Rita Lee. Gal, Elis e Rita. Vai que cada uma tá caracterizada? Ah, não. E aí? Acho que seria interessante também. Na verdade, a gente vai fazer... Hã? Todas vão cantar todas. Você tá perto dela. Hã? Todas vai cantar todas, né? Todas vão cantar todas. E a gente tá com uma banda maravilhosa, né? São artistas incríveis, o repertório é enorme, porque é tanta música. Ah, mas vai ser uma gostosura. A partir de que horas lá na Casa Barro? Às 21h. A partir das 21h, então, a gente vai ter essa Alquimia Tropical, com Gal, Elis e Rita, né? Músicas maravilhosas também. E, claro, a gente convida vocês. Vou deixar ele arrumar aqui o microfone da Monize, pra gente finalizar o programa com música, e ela fazer esse convite mais uma vez. Pode ser? Pode. E aí? Deu certo agora? Bom, então, mais uma vez, quero que você faça o convite pro pessoal de casa te acompanhar, na verdade, acompanhar você. É... Alquimia Tropical, hoje no Casa Barro. Sim. Hoje, a partir das 21h, na Casa Barro, eu, a Iblis Amorim e Maria Medeiros, estaremos fazendo o especial Gal, Rita e Elis, a nossa Alquimia Tropical, convidar todos pra comparecerem lá, porque realmente tá muito lindo, na banda Jean Medeiros, Samuel, Leone, Jardel de Castro, Zanandê. Então, realmente tá muito bonito, e eu convido todos vocês pra comparecerem lá na Casa Barro, hoje, a partir das 21h. Amor! Ó, mais uma vez, beijo, minha amiga. Gente, pra encomendar, já cuida. A Anikei, que está. Pra falar também com o Virna, já deixa o nosso Instagram. Sim, pra quem quiser acompanhar o meu trabalho, é só me seguir, arroba PCVirna Neves. Virna Neves. Estou lá, postando algumas coisinhas. E quem quiser entrar em contato, também é só mandar direto. Tá aí, vamos de música, por favor. Eu vi um menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho Daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada E eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra eu olhar Para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha No ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz tamanha Por isso uma força Não posso parar